Olá Brasil, tudo bem? Eu sou o Alexi, eu sou francês E aqui é a Carol, minha esposa, que tem que aguentar essa entrada Bom, vamos responder... Vamos responder mais uma vez suas dúvidas sobre viagem de motorhome Uma família viajando de motorhome na estrada Vamos responder suas dúvidas Sabe me dizer se eu posso comprar um terreno e morar no motorhome ao invés de comprar uma casa? Tem vários que fazem, olha, várias Tem gente que vive, não vive assim Tem velhinhos que venderam a casa deles comprando um bom motorhome E um pedaço de terreno pra ficar num lugar fixo com endereço também Ou também comprar uma tiny house Os estacionamentos não pagos são do governo e os pagos são particulares Quais as diferenças? Geralmente os não pagos são das comuns, que eles chamam, as prefeituras A prefeitura decide se ela quer colocar um pago ou não pago Que a prefeitura pode cobrar também, assim como ela cobra um estacionamento Só que ela faz um estacionamento adequado com água, com as vezes com eletricidade Bom, isso na França, isso é na França pelo menos Você pode ter a mesma qualidade de um lugar de graça Tudo de graça, eletricidade e água Que é um lugar pago que pode ser pior que esse de graça Pode Tem tudo, pago ou de graça você encontra de tudo Porque tem muita prefeitura que investe nisso pra atrair a galera de motorhome pra cidade Pra consumir na cidade, pra ir no restaurante Então tem uns que fazem bem legal mesmo Mas existem empresas que vivem disso E você paga um cartão Você paga um cartão, então tem de tudo Tem de camping também, mas as estruturas, gente Pago ou não pago, podem variar muito E você acha em tudo lugar Pelo menos França e Espanha, por enquanto Tem de tudo lugar A gente já parou em Air de motorhome paga, maravilhosa Com um monte de coisa super barata E já pagou em outras pagas que você fica revoltado de pagar Você fala, pô, tu pagando pra ter essa bosta? Então não tem padrão Pretendem viajar de motorhome pela Itália? Sim, em alguma hora esperamos passar Na verdade, nosso sonho há muito tempo Era um dia, a gente falou uma vez, né? Voltando da Nova Zelândia Um dia a gente vai levar nossos filhos de motorhome Pra viajar à Nova Zelândia e à Itália Faz parte dos planos mesmo Vocês transferem todo mês do Brasil para a França O dinheiro das despesas A gente tá num momento muito crítico agora De modo de valorização da nossa moeda, né? Então por conta disso A gente tentou ir trazendo o máximo possível Antes que aumentasse muito Pra gente não ter que ficar sofrendo com o câmbio Mas se não Se tivesse no momento de estabilidade da moeda A gente faria mensalmente, é isso E a Carol me falou Não, vamos esperar descer Eu falei, esse sobe mais E subiu muito mais Então ainda bem que nessa hora Foi uma super boa escolha Essa parte de câmbio eu sou péssima Eu não sei brincar dessas coisas Eu sou péssima Tensa, é um horror Então por enquanto é assim Mas em algum momento a gente vai sofrer com isso De ter que trazer com a moeda mais alta E se o negócio não melhorar O que seria bom pra gente É se a gente poderia viver mais do YouTube Porque o YouTube a gente tá fazendo mais pro prazer Que pro dinheiro, né? Obviamente Não dá muito dinheiro Mas tá ajudando Ele ajuda As visualizações de vocês Monetizadas Tão ajudando a gente a ficar nessa viagem Se a gente pode viver mais disso Seria mais fácil Porque a gente ganha dinheiro Diretamente aqui Da minha conta na França Que a minha conta Google do YouTube tá ligada Então a gente não tem desvalorização Porque ganha mesmo dinheiro Sim E seria legal se a gente podia crescer mais então Se você quer ajuda pra crescer mais Pra gente ajudar na viagem Compartilha nas redes sociais Olha uma família viajando de motão Pode seguir no Whatsapp de família O da Viravolta e o Dola Brasil Os dois No seu Whatsapp de família É, porque você pode ajudar a gente de duas formas Presentinho de Natal Tô dando pra você Não, porque é verdade As visualizações são uma retribuição Do trabalho que a gente faz Porque dá trabalho fazer, né? Então a visualização é uma retribuição disso Que não custa nada Pra quem tá assistindo Porque foi muito emotivo Nessa resposta aqui Não? Não, eu nem sei o que você falou Não tava pensando Ela tá viajando Sozinha Sem nem escutar o que eu tô falando Sei lá Foi alguma coisa que você colocou Quando eu fiquei pensando Eu não me distraí Espero que você não tenha falado nenhuma deste tempo Como vocês fazem pra encontrar lugar Para parar o motorhome? A gente já respondeu Eu uso um aplicativo Um aplicativo Que chama Pack for Night Pack for Como você falou Número 4 Night Como funciona o Pack for Night? Tem home camper também Tem vários Você entra no aplicativo Você fala Tô aqui O que que tem ao redor de mim A 50km Eles te mostram todos os pontos Sempre tem muitos E é muito visual Você consegue ver pela cor Se é gratuito Se é pago Se é selvagem Se é camping Se tem água Ou o que tem de serviço Você pode filtrar para o que tem de serviço Tudo Até hoje a gente usa só esse aplicativo para tudo Ah! A gente tem outro negócio É France Passion Que a gente pagou É para ficar nas fazendas das pessoas Também isso Eles tem o próprio aplicativo deles Com todas as fazendas que estão ao seu redor É bem legal Você clica aí Você vê o que o cara faz Você pode estacionar lá de graça No lugar do produtor E visitar a fazenda dele Sim A agricultura que ele está fazendo Bem legal Vocês tem um destino final? A gente poderia viajar 5 anos no mesmo país Eu acho que a gente conseguiria fazer várias coisas Eu tinha pensado ser um destino final da vida Eu fui super preocupada com essa pergunta No final da viagem de meu dom? No final dessa vida? Não, a gente não tem a menor ideia de como Não, não tem Ou a ideia é ir conhecendo tudo por tempo indeterminado É, a gente vai conhecendo Vamos ver o que a vida nos leva Mas para mim não é o destino É a jornada mesmo É a jornada O destino não importa Pessoas que você encontra Que seja um país ou outro Você vai ver um pouco de várias coisas Paisagens diferentes Montanhas, maras Para mim qualquer país vale isso Eu acho que as pessoas às vezes ficam tão apegadas É porque eu preciso ir naquele país, naquele país Às vezes financeiramente para ela está difícil E ela deixa de viajar porque ela não consegue para aquele Mas cara, todo lugar pode te oferecer experiências incríveis Se você está aberto, sabe? Para o que o universo está colocando no seu caminho Eu acho que não é o destino que faz a diferença Definitivamente não É a jornada Como vocês fazem para desligar o modo vacation E ligar o modo trabalho E ter concentração O cara tem dificuldade Para mim é bem mais fácil Preciso trabalhar Fazer um nanã Sento aqui Faço um nanã Terminei Ah, tá bom Eu não, eu quando eu trabalho Eu preciso me enfiar numa bolha assim E não ter nada me atrapalhando em volta Preciso de concentração total E é difícil É difícil nessa realidade Conseguir isso Para ela está difícil Mas eu acho que é tudo muito misturado na nossa vida, né? Porque a gente produz conteúdo quando a gente está viajando Porque a gente depende das nossas redes sociais Para sobreviver Para o nosso trabalho continuar E isso é meio complicado de dividir, sabe? Se não tiver conexão direita de fonte de energia Qual a autonomia que o motorhome oferece? Olha, agora faz uma semana que estamos parados sem conectar na energia E continuamos com a energia Porque quando está sol, o painel solar ajuda sempre a ir repondo a energia Faz, literalmente, uma semana A gente tem metade da energia 50% Mas pode ser mais Porque quando passa 50% Mas não era para estar com metade A gente desligou o motorhome todo hoje Ele não recarregou durante o dia E fez um sol o dia inteiro Não teria recarregado para ser... Eu desliguei tudo, é Eu não sabia disso Eu não pensei Só quando eu voltei Que eu falei Pô, não carregou de porquê Desligou todo? Desligou todo o motorhome Cagadinha Quando tiver frio A autonomia diminui muito Porque usar o aquecedor Muito Aí faz usar mais energia Mas eu diria que de 4 dias A mais de uma semana Pelo que a gente está vendo Dependendo do clima Provavelmente ao redor de 10 dias Bom, a gente tem duas baterias Conversores De 220 watts Para os computadores E o painel solar E o painel solar Quando a gente para A gente bota tudo na tomada E até a geladeira Funciona na eletricidade Mas quando tem que pagar para energia A gente não quer Então agora que a gente está pagando um lugar Mas sem energia Porque não quer pagar energia Tem um lugar de energia aqui Mas é 3 euros por dia Não vale a pena Porque o que consome A gente tem um painel solar E a geladeira É no gás de GPL GPL custa nada A garrafa Para fazer funcionar a geladeira duas semanas A gente vai ganhar nem 7 euros Então em 2 dias de eletricidade Já pagou Não compensa Tem que calcular tudo na energia no motorhome Mas a maioria dos motorhomes Não tem esse tanto de energia que a gente tem A gente fez Porque a gente mora e trabalha no motorhome Se a gente não trabalhasse no motorhome A gente não precisaria de tanta energia Para quem viaja só de férias Só para viajar de férias De férias uma vez assim No verão Não precisa Mas todo mundo que a gente conhece Que vive no motorhome Tem essas instalações Geralmente tem mais coisas Se alguém levanta Ou se alguém levanta para ir no banheiro Não de pé na cama Já balança Imagina Não tem jeito não Desculpa o abuso Mas quanto vocês gastam por mês Em combustível e alimentação Alimentação é o maior gasto de todos Só que agora que a gente está na Espanha É já bem mais barato que na França Então dá um padrão Mas você tem o resultado por enquanto da França Quanto de alimentação por mês Em média na França que a gente estava gastando Entre 400 e 500 euros por mês de alimentação Isso só de supermercado Aí tem gasto em restaurante 200 euros Mais ou menos Depende Restaurante pode variar bastante A gente não fez muito Combustível Combustível 200 a 350 euros por mês Depende o quanto a gente Na França Na Espanha vai ser mais barato Mas pode depender Alguém que fica em uma região só Por exemplo por um mês E volta Ele vai gastar quase nada Porque assim Mesmo na Espanha Se a pessoa acelera muito E fica viajando muitos quilômetros Em poucos dias Ela vai gastar mais que isso Então combustível depende do ritmo de cada um Não dá pra ter muita referência Bom, isso é referência nossa E que a gente não viaja nem muito rápido Nem devagar Nem muito devagar A gente é meio termo Meio termo E equilibrar Então a gente vai gastar muito menos na Espanha Bom, a gente Acho que tá bom a gente responder bastante perguntas De novo Sobre esse quadro de responder perguntas Com a mesma roupa Porque a gente fez três seguidas Ainda tem que aproveitar A gente tem que aproveitar Pega uma noite A câmera tá dormindo e graba Segue a gente na viagem Pra ver nosso dia a dia na estrada Com o sininho Sininho ativa Pra receber as notificações Você falou que ia falar no início do vídeo e não falou Eu falei que ia falar no início Eu esqueci Sempre esqueço Porque eu não tenho o costume disso Esse aqui também ViraVolta É site Tem um canal Tem um Instagram Tem tudo de ViraVolta Projeto ViraVolta Carol E aqui HoraBrasil Merci beaucoup Tchau Salut